E colidiu em um poste na avenida Flávio Ribeiro Coutinho. Ao vivo eu tô com o Rubens Júnior que conta os detalhes. Rubens, como é que foi isso, hein, Rubens? Traz os detalhes aí. O bonitão! Chama, chama! Bom dia pra você, Bruno Pereira, bom dia. Amigos do Tribuna Livre, na sua TV Arapuã. A todos que estão nos acompanhando neste momento, verdade, olha. Foi ontem à noite esse acidente, viu? Foi ontem à noite esse acidente, viu, meu querido Bruno Pereira? Era isso mesmo. Ontem, quarta-feira, dia 20 de dezembro, um homem perdeu o controle do seu veículo e colidiu de frente com o poste. O fato aconteceu na avenida do governador Flávio Ribeiro Coutinho, conhecido o populamento como Retão de Manaíra, bem em frente ao shopping, no sentido praia, de que veio da praia para o centro. Segundo informações, meu querido Bruno Pereira, do próprio condutor do veículo, foi o seguinte, o mesmo, ele estava indo para a sua residência com um companheiro de trabalho. Uma bolsa teria caído no salão na parte da frente do carro. Aí, após pegar a bolsa e tentar colocar na parte de trás, a alça ficou presa no freio de mão, que foi acionada, e com isso, o carro começou a rodar na pista. No momento, estava até neblinando um pouco e derrubar. Apesar da pancada, não houve vítima. Tanto o motorista como o seu amigo saíram ilesos, sem nenhum arranhão, sem nenhuma lesão do acidente. Apesar do impacto, do impacto com o poste de iluminação pública que aconteceu ali no Retão de Manaíra, ontem à noite. Graças a Deus, apenas danos materiais. E os dois, inclusive, já estão em suas residências. Com imagens de El Velto Lins, o bombadíssimo da TV Arapuan, repórter Rubem Júnior. O bonitão está na chuva. Chama! O bonitão está na chuva. Está na chuva é para se molhar, não é, bonitão? Mostra a chuva aí, por gentileza, ô bonitão. Mostra a água aí, ó. Que dia lindo, maravilhoso esse dia. Amanheceu com muita água. Eu fico feliz quando eu vejo a água, quando eu vejo a chuva, quando eu vejo as coisas boas que Deus deixou nessa minha paraíba do meu Deus. Que coisa boa. Manda chuva, senhor, para a minha paraíba. Olha...